Bom, galera, eu sou o Márcio Mello. Hoje eu vou mostrar uma trilha que eu fiz, uma abertura para a turnê do ano passado que eu fiz com o David Killam. E tem muita gente que me escreve e pergunta eu quero aprender sobre produção, eu gosto do teu som, eu quero fazer alguns arranjos, eu não sei como escolher os timbres, eu escolho, mas não dá o mesmo resultado. Muitas pessoas me escrevem sobre tudo, sobre computadores também, acredito que para outros colegas também isso é comum. E a gente, apesar de ter tanta informação na internet, mas é incrível como muitas pessoas ainda não sabem caminhar só. E precisam de instrução, precisam de ajuda, precisam de um tutorial, precisam de alguma informação para começar a fazer as suas escolhas e fazer as suas composições da melhor forma. Vou mostrar para vocês aqui a trilha primeiro. E aí eu vou mostrar essa trilha e eu vou explicando aos poucos para vocês como é que eu compus, de onde partiu o conceito, eu vou explicar para vocês. Vamos ouvir. Música 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 Bom galera, você ouviu a trilha aí, e agora eu vou explicar para vocês o conceito, de onde partiu, como é que foi o briefing dessa trilha. Essa trilha vem de um conceito que, primeiro ela começa com um conceito worship, uma coisa bem, inclusive que é característica do artista, que é aquela coisa de adoração, então profundidade, que é essa primeira parte aqui. Música Música E depois do ensaio, ensaiando com a banda, trocando ideia e tal, aí veio a ideia de adicionar o dubstep, que vinha sendo usado, na ocasião vinha sendo usado bastante. Inclusive, eu, essa ideia do arpejador, ela veio de uma propaganda, eu não lembro exatamente que propaganda que eu ouvi, e falei, nossa, muito massa essa ideia de arpejador, porque ela não é uma coisa, ela não é um arpejador tocado, literalmente, você escolhe as notas, escolhe as figuras e a constrói. E aí, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Então, quando eu vi essa ideia, vamos fazer uma parada, um conceito dubstep, aí eu lembrei do arpejador e executei. Depois, aí vem a inserção da banda, em meio o instrumental, essa bateria que vocês estão ouvindo, é uma bateria programada, porque, quando eu faço o arranjo, geralmente eu gravo uma bateria, para que fique mais fácil compartilhar as intenções de groove, as variações, as viradas, a interpretação é do próprio músico, claro, mas eu sempre gravo os grooves e as variações que a música está pedindo, ou que eu acredito que ela necessite. Aí vem aqui um tema, um tema C, essa parte aqui. vou mostrar mais sobre ele, e aí é um tema instrumental, onde eu compus, onde você começa a ver a riqueza de harmonia, a variação de harmonia, algumas inversões e tal, e por último, era um desejo do artista, que aquela, quem é do meio cristão, meio gospel, conhece a música cristã, no modo geral, conhece uma música antiga, chamada Mensagem da Cruz, onde ela fala assim, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E um dos símbolos, uma das marcas registradas do artista, no caso David Keelan, é a própria cruz. E aí, ele me fez o pedido, eu queria alguma coisa sobre Mensagem da Cruz, eu amo a Mensagem da Cruz e tal, e aí eu criei esse tema, final, onde fala, levarei eu também minha cruz, que é isso aqui. aí vem algumas variações e até a gente poder terminar em concluir o tema e de uma maneira que a gente pudesse ir para duas ou três opções de canções. Então, sempre que terminava essa trilha, a gente tinha um outro arranjo que emendava determinadas canções. Mas vamos lá. Então, é fundamental o quê? Você conhecer, o briefing, você saber o conceito, poxa, o que se espera disso? O que esperam de mim como arranjador? O que espera que eu produza? Enfim, o produtor, o arranjador, ele tem que ser um facilitador de algo, de alguém, do artista, nesse caso aqui, era o David Keelan. Bom, vamos lá. E aí, eu abro a sessão e geralmente eu componho essas trilhas a partir de um track de piano. Nem tenho mais aqui que eu poderia mostrar para vocês, mas eu sempre saio compondo em track de piano, escolho uma tonalidade, escolho um andamento e vou compondo. À medida que eu vou compondo, eu vou marcando, vou fazer algumas notações. Aqui eu sinto a necessidade de gerar movimentos. Aqui, B, eu marquei por algum outro motivo para poder visualizar e começar a inserir elementos também, essas marcações são fundamentais. É que misturar movimentos, vocês já vão entender o que é isso aqui. Vinha um arpejador numa divisão rítmica, de repente, entrou outro intercalando e até substituir o movimento anterior. Tema 1, aqui geralmente eu coloco um ponto para saber onde é que é o meio, porque isso facilita mudar também alguns elementos, harmonia, enfim. Aqui, alterando andamento, você pode ver aqui em cima no mapa do tempo. Aqui, pode ver que houve uma aceleração no BPM, eu senti a necessidade para chegar no dubstep numa velocidade que era apropriada, que no caso aqui foi 145 BPM. Aí acontece toda a música e lá no final, quando começa a entrar o tema, eu levarei e eu também minha cruz. Aí eu já senti a necessidade de diminuir. E aí foi crescendo novamente, reduziu para 140, sobe para 143 e depois tem um grande ralentando aí, um ralentando considerável de 143 para 69. Geralmente eu gravo um piano e eu fico ouvindo ele, e aí eu fico ouvindo, fico testando outras coisas até achar que eu tenho um mapa. Depois que eu tenho um mapa, eu tenho certeza que o andamento está gostoso, está expressando aquilo que eu desejo como arranjador. aí eu vou à busca dos elementos, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou mutar todos os canais primeiro, que é muita informação aqui. Depois que eu tenho um piano gravado e tenho a linha toda definida do que vai acontecer, aí eu começo a escolher os elementos. Isso aí demora bastante, eu levo um bom tempo, porque eu não gosto de trabalhar com presets, mesmo que hajam os presets, mas eu tenho que buscar eles, eu nunca salvo uma lista assim, pad favorito, piano favorito, não tem essa coisa. Para me obrigar mesmo a fazer novos sons, a pesquisar novos timbres e misturar. Vamos lá. Aí eu comecei com esse pad aqui, chamei de pad side. Side por causa da técnica do side chain. Se você olhar no meu canal do YouTube, aí você vai ver um vídeo do live onde eu falo sobre o side chain. E aí eu queria gerar um pad com movimento, que é isso aqui. peraí, não está rolando, por que não está rolando? Aqui, o master dos case está fechado, aqui o case viciado. Observe pelas ondas que a figura rítmica aqui é uma, aqui na frente já será outra. muito bacana. Isso foi tudo feito com a técnica side chain, que você vai ver no outro, você vai poder saber sobre ele, mais sobre ele no outro vídeo que eu fiz do Ableton Live. A mesma técnica que eu utilizei lá, pode ser utilizado no Protus, no Endo, Cubase, lógico, enfim. Vamos lá, segundo elemento. Eu criei uma textura aqui. O que eu chamo de textura? Eu chamo de textura aquilo que você não consegue identificar, mas você consegue sentir. Puxa, tem uma coisa acontecendo, eu não sei chamar, não sei se é piano, generalizo logo e já chamo de pad, mas tem várias sensações. E aí o meu objetivo aqui é que quem está no show criar, sentir aqui, puxa, o que é isso? Aquela atmosfera bacana. Vamos lá, textura. Nós temos a pulsação embaixo e temos a textura que é uma coisa mais lisa aqui. Vamos lá, vamos lá. Juntando os dois, nós temos ali um linear e temos um fazendo todo aquele balanço ali. Ok? Aí vamos, o terceiro elemento aqui na ordem, estou vendo pela ordem, opa, não, tem um outro antes aqui, que entra antes aqui. Quem é esse aqui? Eu chamei de boys, é um coral de garotos, vamos dizer assim. Já criando o quê? Temos uma textura, temos uma base, uma sensação construída e agora eu começo a inserir o quê? Começo a inserir melodias. e agora eu começo deixa isso para os garotos. Enfim, e aqui onde, lembra que eu fiz uma marca aqui, movimentar, aí eu já venho aqui com um arpejo, chamei de arpe dois aqui, porque é tanto não. Eu não vou nem mostrar para vocês agora como é que eu escolho, que eu crio esses arpejadores, de onde, enfim, de onde ele vem, que até eu nem sei de onde eu tirei esse, depois eu até esqueço. Vamos ouvir essa primeira parte aqui e lembrando, ó. Vamos lá. Abertura Quando chega aqui, onde tem essa marca B, lembra que eu falei que sempre coloco uma marca porque eu quero mudar algum elemento Se não tiver um tema específico é porque a partir daqui eu preciso criar uma outra sensação E aqui eu adicionei um track chamado pernilongo, vocês já vão entender porque pernilongo É uma frequência chata, uma região chata Mas que cria uma sensação junto com todos Clareando, vai aparecendo pontas e tal E aqui embaixo comecei a inserir outros pads para dar outra textura, uma consistência maior nos graves Também tem um certo movimento e aqui um pé de arpe Porque é um pé de arpe É um arpejador, um outro arpejador Lembrando, o B também revela aqui que um caminho harmônico já está acontecendo Começando a construir uma história, um tema Em quinto, prensa E o de arpejador Aleman Tivemos uma quadratura dessa harmonia, ok. Aqui nós já temos os elementos iniciais, todos bem definidos. A partir agora, vamos aqui do tema 1. No tema 1 eu já sinto a necessidade... Opa! Aqui embaixo também tem novos elementos. Vou revelar aqui embaixo o que tem aqui. Nós temos um piano low, um piano low aqui, que é um piano grave, onde eu só toquei as notas graves. Eu poderia ter gravado no mesmo canal, mas eu não teria a mesma sensação. Na hora de mixar isso, facilita muito eu ter separado. Vamos ouvir. Opa! Faz parte. Sol grave da harmonia. E aqui acima a melodia, o piano em forma de melodia. Somando tudo agora... Tema... A parte... Como da também. Tema número 1 Tema número 1 Tema número 1 Tema número 1 Ok, temos o tema, e aí eu começo a inserir em cima desse tema já composto outros elementos. Bom, aqui nós temos a guitarra, aqui nesse lado, né, gente? Aqui embaixo uma guitarra FX, eu nem sei, eu nem sei exatamente o que é. E isso começa a gerar movimentos, né, e sensações, eu sempre gosto de falar que você precisa trabalhar as sensações, né, daquilo que, da proposta, dentro da proposta, claro. Isso não pode gerar uma sensação fora do contexto, nem do desejo do artista, né, ou do projeto. Nesse tema eu senti a necessidade de um gravão mesmo, aí eu fui para um synth bass. E detalhe, com o movimento também, né? Se você estiver assistindo esse vídeo num computador apenas, você não vai sentir esse grave, né, é necessário um fone de ouvido aí, no mínimo. E começa a adicionar alguns elementos percussivos também, aqui, pra ver, junto a esse grave aí, pra dar um reforço a esse grave. Se você estiver com um bom fone, você vai sentir a ação do compressor, né, nesse grave aí. Tá estressado aqui. Bom, temos o tema número 1 completo, deixa eu ver, temos todos os elementos abertos aqui, no tema número 1, pra vocês entenderem qual que foi a ideia aqui. Esse tema é um tema meio, bem worship, né, assim, bem clean e tal, bem, enfim. E aqui, nós vamos, pra uma próxima, vamos começar a alterar o andamento. E é sempre legal você escolher um elemento de transição. No caso aqui, eu usei um efeito aqui, vamos, nem lembro qual é, vamos ouvir. Esse efeito de transições, isso em trilha é fundamental, né, quando vai mudar a sensação, mudar a harmonia e tal, você coloca algum elemento de transição que faça a quem tá ouvindo até esquecer o que passou, entendeu? Enfim, transição. Não é alto, né, mas você pode senti-lo. Vamos agora pra parte que altera o andamento. Quando eu começo a alterar o andamento, os arpejadores já começam a sofrer com essa mudança também. Ok, agora nós vamos pro dubstep. Estamos em um outro momento aqui. Observe que nós temos a sobra aqui dos pads e tal, mas agora nós vamos criar uma nova, um novo, vamos trabalhar novo conceito, novos timbres e tudo mais. Cadê o primeiro elemento do dubstep? O que que é? É um negócio muito, um timbre. Eu chamei de alarme GRP, mas eu não sei de onde ele veio, não sei de onde eu escolhi ele, não. Enfim, isso foi ano passado. E aqui embaixo, sub-FX. Vamos ver, segundo elemento. Cara, como é que você escolhe esses timbres? Primeiro eu imagino o que eu quero sentir, eu quero ouvir. Ah, quero ter a sensação de pá, um alarme, assim. Tirar a galera do... A galera vinha de um clima... Um clima zen total. Um clima zen total. E aí eu sinto a necessidade de alguma coisa vir costurando, porque tem um pã, e fica uma espação, fica uma sobra e tal. E aí eu achei um elemento aqui, eu adicionei um elemento aqui, que é um outro arpejador, que vai fazer essa costura. Observe só. Todo trabalhado nos filtros, enfim. Aí quando eu solto o alarme, ele começa a fazer a costura. E é interessante que esse arpejador tem duas linhas rítmicas. E aí ele vem costurando, entre um alarme e outro, você começa, você nota esse ruído, esse arpejador. Existe uma música do David, muito conhecida, que é Águas Profundas, que começa. E aí eu peguei, eu gravei, fiz uma menção a isso. E aí eu comecei a adicionear o tema aqui. E aí eu comecei a brincar com esse gang vocal aí, e aí adicionei alguns efeitos e tal. Você precisa conhecer o artista e conhecer o que dele é mais conhecido e fazer uso desses recursos também. Lembre-se que essa abertura foi feita para um show. E aí aqui abaixo eu peguei a mesma voz aqui que eu gravei e fiz um reverso para entregar aqui. Então aqui nós temos a intro do dubstep aqui, o primeiro passo, o primeiro momento onde a gente fez a transição de um momento clean para o dubstep. Opa! Ok, agora eu preciso construir e começar a construir para a entrada da banda, né? E aqui eu já começo a adicionar um outro tema. Aqui essa parte de cima é a bateria. Eu já adiciono a bateria, só que essa bateria ela não vai entrar, por exemplo, não vai entrar o bumbo todo dela não. Vai entrar só... Vai entrar tudo menos o bumbo. Aqui nós já temos a inserção do bumbo, do groove completo, né? Vamos lá. Alguns elementos novos que surgiram aqui, ó. Como eu não tenho um bumbo aqui, eu adicionei um bumbo eletrônico aqui, ó. Aqui nós temos, entre a parte eletrônica sem um bumbo e a parte que entra a banda toda, eu coloquei alguns efeitos de transição, como eu expliquei agora há pouco para vocês. Observe que esse ataque tem bastante reverb, ó. Adicionando o baixo a essa sessão aqui, ó. Que é uma característica do dubstep, essa linguagem. Enfim. E como? Essa sessão é eletrônica. Mas aí eu preciso, na banda ao vivo, eu tenho um baixista. Então ele entra aqui na frente, ó. E o baixista que nós tínhamos ano passado na turnê era o Jonatas Marks, né? Toca muito melhor que eu. O estudo que você tá ouvindo aqui foi gravado por mim. Ao vivo, a pegada é bem melhor, bem maior. Pressão bem maior, né? Ok, vamos lá. E aí, também tem o guitarrista ao vivo. Então, adicionar uma pressão aqui com o drive. Peraí, porque essa guitarra não tá... Ah, o VSA tá fechado aqui, ó. Vamos voltar pra vocês observarem a transição aqui. É legal que você ouve lá no fundo a voz, né? As vozes que fazem menção a águas profundas. Nós temos um elemento extra aqui, que é um euro. Chamo de euro. Fazendo as pontas, né? Um sinte bem... Hard mesmo. Vamos ver que efeito é esse aqui, ó. Também característico do dubstep, né? E por último, um elemento de transição desse tema pro tema C. Olha aqui. Voltando um pouquinho, mostrei pra vocês toda a base dessa sessão. Porém, não tem melodia. Não tem uma melodia. E aí, entram aqueles arpeggiadores que eu falei pra vocês agora há pouco. Sobre... Arpejador que eu vi numa propaganda e tal. Achei isso muito massa. Eu não sei se era Red Bull a parada também. Mas era muito massa. Falei, eu preciso usar. E aí eu criei essa linha aqui, compus essa linha. E em um outro momento, vou explicar pra vocês como é que você faz esse tipo de arpejador. Não é tocado, não tem humanamente impossível. A intenção é ser eletrônico. É só ar eletrônico mesmo. E aí Música Vou solar ele pra vocês aqui, eu usei três timbres Música Segundo timbre Música Música A intenção é ele ser sujo mesmo, é ter esse nele, pra ele pintar no meio de tudo Música Esse aqui é pra definir mesmo, pra dar mais definição, você pode observar que a onda dele é quase, é bem quadrada aqui, ele é chapadão Música 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 Tema C Nós já temos toda a banda já nesse momento do show, todo mundo já tá inserido, nós já inserimos o baixo, a batera, a guitarra, o teclado desde o lado do início, fazendo os pianos E agora nós vamos pra tema C, vamos lá, eu vou dar play aqui que a base já está toda aberta e depois, sempre cada tema eu revelo uma melodia diferente, né Música 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 Aqui já eu levarei, a parte do levarei, vamos ao tema C aqui, e aí eu adicionei uma melodia aqui com um piano Música Até marquei aqui, é um piano do norte Música 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 Que já estão levarei, viajei aqui, respondendo o WhatsApp Então, temos aqui, e aí eu começo a adicionar pontas, né Nós temos a harmonia, a base toda pronta aqui, mas eu preciso colocar essas melodias lá na pontinha Música Vamos ao outro elemento, um euro também, um synth, né Música 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 Aí eu adicionei um nó de sal aqui, que é um synth também para ir costurando tudo, uma base mais suja, né Música 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 Contribuindo na harmonia também, nós temos aqui um nord, um, um ramos, né Música 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 E as cordas, bem clichê e tal, mas indispensáveis, né, nessas trilhas, para costurar, fazer as pontas e tal Música Minha cruz Ok, adicionei cordas Logo senti falta de um sample De um kit completo de brass E todo mundo junto trabalhando Quer ver? Esse ataque aqui Legal que esse som de brass Bem grave Ele tem um drive O brass tem um drive sensacional E aí você começa a fazer os arranjos Você começa a ouvir É interessante se ouvir bastante Você começa a sentir falta desses elementos Quando você dá play Você não consegue separar eles na mix Bem definidamente Mas você consegue sentir Puxa, tem um calor ali E aí quando entrou esse drive Esse brass Na verdade Eu senti falta da definição da melodia Na verdade É uma outra voz E aqui eu levarei Claro que eu não seguia o pé da letra Aí já que é outro tema Aí já que é outro tema Que legal Interessante isso aqui Cadê as cordas? Nada a ver Corre que a polícia vem aí Vocês já vão entender O porquê dessa corda Correndo e subindo E aqui nesse final Até por uma Eu coloquei um chore aqui Um cue Genérico total Mas no bolo Funciona muito bem Yeah O que que faltou Por esse tema C E na parte final Do tema Levaria Também a minha cruz Mostrar pra vocês Agora As guitarras As pontas Fritando E aqui eu abriu E aqui eu abriu Eu abriu vozes Por isso que até rolou Aquele lead Lá em outra Não rola não Só o lead Que faz mesmo O lance das cordas Descendo lá Correndo da polícia Por causa dessa descida Descer a escala da guitarra E aqui eu abriu vozes A gente se vê E aqui eu abriu E aqui eu abriu Muito bem, galera. Você curtiu esse material, esse vídeo? A intenção era revelar mesmo como eu penso, um pouco dos meus segredos, que não são tão segredos assim também. Muita gente já sabe, tem essa informação aí, está disponível na internet. Mas inscreva no nosso canal, dá um like se você gostou também. Não é só para eu poder avaliar o conteúdo, poder melhorar a qualidade dele, enfim, atender a tua expectativa. Grande abraço e até a próxima, galera. Transcrição e Legendas Pedro Negri